E aí galera, tudo bem? Vamos dar início, ou melhor, vamos dar sequência aos nossos vídeos da nossa série Simulador de Voo de Combate para Iniciante Eu ainda vou dar uma mais, uma ênfase aqui ao editor Vamos criar uma missão simplesinha aqui com o JTAC Vamos criar uma missão simplesinha por nossos simuladores de voo de combate para Iniciante Pessoal, vamos criar um vídeo simplesinha aqui com o Alvo e um JTAC Bora lá, deixa eu ver aqui com o mouse aqui parado Vamos colher essa base aqui, na verdade uma pista, né? Ah, aqui é bom porque não tem torno, então você pode decolar de boa, sem se preocupar Vamos colocar o nosso A10 aqui rapidinho Aqui à esquerda, clica no aviãozinho, beleza Vamos dar um nome aqui do grupo, vamos colocar essa missão como nome de Alvo O nome do piloto será... Eu, é lógico, né? Vamos colocar o nome que a torre vai chamar, se bem que isso aqui vai ser o nome que o JTAC vai nos chamar Se bem que é a torre que usa essa denominação Vamos colocar treinamento É, vamos dar aqui play, senão eu não vou voar, né? O número que vai estar lá na lateral da aeronave eu vou colocar 25, beleza Vamos colocar o edit aqui, beleza Deixa eu achar um lugar para pegar um alvo aqui Pera aí pessoal, deixa eu achar um lugar para pegar um alvo aqui Não, aqui não Pera aí É, eu acho que aqui dá Eu acho que aqui vai dar Pera aí, vamos colocar um alvo bem aqui Opa, acertei, beleza Agora o trem, agora o trem flui Vamos colocar o nosso alvo aqui, porque eu vou usar o JTAC Vamos colocar um tanque aqui Vamos dar um nome para ele Aqui não precisa Aqui sim Vamos dar um nome para esse alvo aqui, porque isso vai ser útil lá na frente É, vamos deixar ele como bobão mesmo Vamos pegar um tanque Armou Não, não É Ah, Estados Unidos também, né? Vamos pegar um tanque aqui Um T-90 Vamos deixar ele apontado para lá É, não adianta a inteligência dele, porque nós não vamos usar ele Vamos deixar ele paradinho aqui Bom, o que nós temos? Temos o A nossa aeronave Que distância que ela está ali Para trabalhar com o JTAC 20 milhas mais ou menos, beleza Rapidinho até chegar lá Vamos terminar a configuração aqui Vamos colocar ele para ataque off Ele vai decolar já da rampa com a aeronave ligada É nessa função aqui, ó Beleza Vamos deixar edit aqui Vamos coer o armamento dele Já que uma vez que nós vamos usar o JTAC Eu quero usar uma bomba laser Que é mais fácil de vocês entenderem o raciocínio Deixa eu ver a minha configuração aqui Beleza, já está aqui Mas vamos tirar ela daqui Temos os sensores Vamos colocar uma Uma GBU12 GBU12 Está aqui Uma bomba... Opa, não, não, não Desculpa aí, pessoal GBU12 GBU12, está certo GBU12 Uma bomba só Testinho rápido Vamos trocar a nossa pintura da minha aeronave predileta aqui Combusti vão deixar só com 50% Canhão não vou usar Por isso vai ficar bem leve É só para nós jogar uma bombinha, pessoal Flare também Não, vamos tirar tudo isso aqui, pessoal Quanto mais leve, melhor Porque a aeronave voa mais rápido Beleza Não vou usar munição mesmo Zerado Combustiço só com 50% Beleza Vamos voltar aqui Vamos fazer o resto da configuração lá do JTAC Para ficar bem simplesinho para vocês Deixa eu dar um zoom aqui Deixa eu botar a imagem de satélite Para ficar mais fácil de eu posicionar ele aqui E se eu achar um lugar bem alto aqui Vamos colocar o nosso JTAC E vamos configurar ele Para ele travar esse álbum para nós aqui pelo rádio Então vamos colocar aqui o nome Um JTAC dos Estados Unidos Vamos colocar o nome JTAC E vamos colocar aqui embaixo Que é o mais importante Que o sistema que eu vou fazer vai precisar dele Deixa eu ver Armed Esse caboclo que é o APC M1025 Esse aqui serve Beleza Vamos colocar ele como inteligente Sabe como é que é essas coisas Lá que tem um detalhinho Mas aqui Esse é o alcance do tanque Significa que se o tanque ver ele Vai atirar nele E ele Deixa eu ver aqui Não é esse aqui não Deixa eu pegar outro cara aqui Deixa eu ver aqui Esse caboclo aqui É o 1043 É esse que eu quero O 1043 Está vendo esse ar amarelo aqui Se ele estiver também dentro da área dele Ele vai atirar Então vamos deixar ele fora um pouquinho aqui Só que tem que fazer uma coisa aqui Muito importante Observe o mouse aqui E aqui embaixo Aqui a altura do terreno Tem 6.240 O que eu quero fazer O JTAC tem de ter visão limpa Entre ele e o alvo Se ele está em uma altitude de 6.240 Vamos achar uma área mais alta aqui Opa 6.000 Deixa eu ver aqui Não, não Opa 6.000 Não, não, não Uma área mais alta Nossa senhora 6.240 Onde eu vou achar uma área mais alta aqui Não 5.000 Está longe demais 5.700 Acho que aqui vai dar Vamos colocar ele aqui A altitude dele aqui Deixa eu ver aqui É, aqui está bem altinho Se não der para ele ver Está danado Vamos colocar O ângulo que ele está olhando para lá Tem que ter um binóculo de ninja O ângulo dele é de 99 Então ele vai estar Olhando direto para lá 99 99 Beleza Funcionando o seguinte Esse aqui é o JTAC Vamos colocar ele para travar Nesse alvo aqui para nós Vamos colocar rapidinho Aqui com meus 10 minutos Está acabando Clica nele aqui E aqui embaixo Advance Essa função aqui É para você ver ele no seu monitor Lá do A10 Vamos colocar mais uma função AD Vamos colocar aqui Performance Commander Commander Vamos colocar aqui Kalizan Que é o nome dele Vamos colocar Vamos deixar Exman Que é o primeiro nome da lista Vamos anexar mais outra função Vamos colocar a frequência de comunicação Com o JTAC É FM Vou colocar a frequência Que eu gosto Que é 45 Vamos anexar mais outra função Eu vou deixar ele É Invisível Significa que o pessoal do TAC Não vai ver ele Se bem que não há distância dessa Vamos colocar outra função também Ele vai ficar imortal O cara é foda Então ele tem Essa função Que é o EPL EPLSR EPLRS É quase que não sai Essa função Para você ver ele dentro do seu monitor Do A10 Essa aqui é o nome Pelo qual vão identificar Identificação Dele X-Man Aqui a frequência do rádio 45 FM Ele vai ficar invisível Para qualquer força militar Do solo E aqui Imortal O nome do JTAC E aqui O nome aqui É Alvo Agora a outra função Que o JTAC tem Que é muito importante Vamos adicionar ela aqui Vamos ver aqui Performance task Não Ah essa aqui É o FAC FAC Essa aqui é importante Pessoal Então vamos desligar O data link Porque eu quero Que ele dê as coordenadas Por rádio Por numeração Para nós introduzir No CDU O nome dele É X-Man Vamos mudar a frequência Aqui para 45 FM Aqui o grupo O grupo é o nome Do nosso alvo Que nós demos Aqui ó Desculpa pessoal Pera aí Tente salvar aqui ainda Senão ele não vai identificar ali Essas atualizações Do DC Essa é foda Treino Dois Salvado Não Treino três Então Salvado Beleza Treino três Vamos voltar aqui Clica duas vezes Deixa eu ver O nosso amiguinho Aqui tem o nome De alvo Vamos colocar outro nome Aqui em cima Sei lá Se o DCS Fez alguma atualização Eu não estou sabendo Então o nosso alvo Aqui tem o nome De alvo Alvo um Tá certo Bora lá De novo Certo A point A point Automático Alvo Alvo um Eu sabia que ele tinha mudado Strength Pera aí Só mudar isso aqui Pessoal Antigamente Onde eu estou com o mouse Aqui é onde ia o nome dele Agora é lá em cima Pera aí Pronto Nome dele Alvo Vamos salvar Estou achando que vai passar Dos dez minutos Isso é foda Vamos fazer mais rapidinho Aqui Certo Grupo Alvo Olha lá Já está travado nele Vamos colocar algumas funções Aqui Que eu quero A point A point É o armamento Que você vai usar Para Que o JTAC Tem duas maneiras Ou você coloca automático Aí ele vai escolher De acordo com o armamento Que você tem Ou então No caso aqui Eu quero que ele usa É Eu quero que ele Me peça Que eu use O armamento Bomba guiada Que é uma Bomba por laser Aqui Designação Automático Olha o tanto de coisa Que está desabilitada Aqui por causa da distância Então vamos colocar automático Eu desliguei o data link Ele vai me dar As coordenadas Do alvo Por terra Então temos aqui O alvo Que ele travou Para mim Vai ser o alvo O nome que eu dei Para ele O armamento Que eu coloquei No A10 Lá atrás Por isso que eu coloquei Uma bomba só Ele vai mandar Usar a bomba Guiada A laser A designação Tem algumas funções Desabilitadas Aqui Por causa da distância Mas não tem problema Ele vai se colocar Aqui para nós Automático O data link Eu desliguei E o nome dele é X-Man Prontinho Salvo E os nossos Dez minutos Foi para Cucu Pessoal Pera aí Só colocar um negocinho Rapidinho Aqui Vamos adicionar Não Esse aqui sai Deleta Pera aí Só salvar aqui Está difícil Vamos dar aqui Pronto Recolhe Esse aqui Vamos anexar Um ponto De navegação Bem aqui Outro aqui Outro aqui E aqui A gente pausa De novo Vamos colocar Landay Edit Só ver um negocinho Aqui Nove milhas Dá para você Manobrar de boa Beleza Vamos salvar É isso aí pessoal Criado uma missão Em dez minutos E esse aqui Você chega mais para cá Deixa eu ver aqui Vinte e quatro Vamos colocar mais ou menos Aqui Porque eu vou voar Até aqui Vamos colocar aqui Seis e seis Doze Doze mil pés Não Doze mil Um Dois Três Salvado Pontinho pessoal Só dar uma olhadinha Rapidinho lá Que meus dez minutos Estourou Espera aí Bora lá Coisa rápida Vamos ver como é que ele ficou Na base E os nossos alvos E no próximo vídeo Vamos executar Essa missão Espero que não tenha sido Rápido lá É isso mesmo Piloto novo Tem que pegar a coisa rápido Bora aqui Beleza Estamos aqui na base Estou sem o meu trequinho Aqui pessoal Um F7 Aqui o nosso alvo Nossa vítima Aqui o nosso JTAC Como vocês podem ver Tem um morro Bem aqui na frente Mas a princípio Ele vai travar Para nós Vou ver se eu coloco Ele no Vou dar uma olhada Direitinho no mapa Vou ver se eu coloco Ele bem ali na frente Daquele Daquela Daquele morro Ali que está Tampando a visão Nossa senhora Que chato Mas mesmo assim Ele trava para nós É por isso que tem Algumas funções Lá desabilitada Foi 15 minutos Oh meu Deus Mas mesmo assim Eu vou provar para você Que ele trava o alvo Para nós Por isso vamos Aguardar a próxima missão Bora lá Tchau 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 Tchau